Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Monarquia Livre. Tem uma matéria do Terra falando da família real inglesa, de como a rainha da Inglaterra ganha dinheiro. Aliás, como a rainha não, como a família real inglesa ganha dinheiro. Vamos ser mais honestos no título? Para vocês entenderem, depois eu deixo o link da descrição, para vocês lerem com calma. Mas que é o seguinte, fizeram um fundo em 1760. Deixa eu achar aqui a parte. Foi criado em 1760 um fundo que o rei George III, Aliás, estou resumindo para vocês, porque eu já li a matéria e depois eu quero que vocês leem com mais calma. Então, esse George III fez um fundo soberano, com todo o patrimônio da família real inglesa. Esse lucro vai para o tesouro inglês, ou seja, o lucro do patrimônio da família vai para o tesouro inglês. E o tesouro inglês paga uma taxa para a família real, para a administração do governo monárquico. E esse patrimônio da família real inglesa não pode ser vendido, em hipótese nenhuma. Então, não é deles praticamente, é do país. O país paga para eles um percentual para eles administrarem a vida deles, os funcionários, todos os custos dos palácios, da reforma que fez no palácio de Buckingham. Então, é todo um histórico que vocês vão acabar lendo e vendo. Então, é um patrimônio privado. Não é dinheiro tirado da população como é aqui no Brasil, que eles pegam o dinheiro do orçamento para bancar ministro, para bancar o Temer, ou outro presidente que estiver no poder, como a Dilma, Lula, FHC e tantos outros. Foram, se não me recordo, se não me falho a memória, foram 72 presidentes. Os que ficaram menos o poder, os que ficaram mais o poder, todos recebem do governo dinheiro. Então, o governo brasileiro sustenta um monte de famílias, enquanto a família real inglesa, ela se autossustenta. E, aliás, existe uma grande vantagem dos presidentes para uma família real, como a família real inglesa, que é honestíssima e fiscalizada sempre nas suas ações. que é o seguinte, lá tem uma série de eventos e rituais tradicionais que as pessoas do mundo inteiro querem assistir, carruagens, a roupa que ela veste, tudo é feito um marketing para arrecadar com o turismo. Então, a família real não só banca a si própria, quando ainda produz uma parte do PIB de turismo, vinda de turismo, de várias nações que querem conhecer e ver a família real de perto. Você vê, é só lucro. E o que o cidadão inglês paga para tudo isso é uma bacatela de R$ 2,74 está aqui, ou R$ 65,00 por pessoa ao Reino Unido para bancar a família real, que é a taxa que eles têm que pagar para a família real, porque está lá o patrimônio dela no fundo e a grande parte desse lucro está indo para o tesouro britânico. Ou seja, é só benefício. E aqui nós temos presidente que só dá um prejuízo à nação brasileira. Infelizmente, é o que nós vemos por aí. A família imperial brasileira dava lucro como eles com uma administração pública séria correta e que acabou com um golpe de partido político republicano na época formada por fazendeiros escravocratas juntamente com um exército também que apoiava a ideia da monarquia derrubou a família imperial e baniu ela uma família imperial que cuidava do brasileiro dos interesses da nação toda e que no final viu a degradação moral e financeira que o Brasil acabou tendo depois da derrubada da monarquia. Porque depois da monarquia ser expulsa do nosso país a família imperial começou a haver a roubalheira um trilhão de por cento de inflação o salário mínimo sendo reduzido a pó porque antigamente o salário mínimo nos tempos do Brasil Império sustentava dez filhos facilmente. E hoje o salário mínimo sustenta quem? eu acho que nem um indivíduo nem uma pessoa nem a pessoa mesmo se sustenta disso, né? Enfim, pessoal uma matéria bastante extensa vou deixar no link das descrições aqui o belo palestra de banca olha o pessoal aqui esperando a carruagem passar e atraindo divisas para o país olha o exemplo olha o nível de uma monarquia a monarquia mais famosa do mundo e que custa um décimo do que custa o atual regime republicano então se a pessoa reclama aí dessa dinheiro que a família real inglesa recebe com o próprio patrimônio tem que reclamar que os presidentes recebem o dinheiro lavam o dinheiro desviam ou fingem que não teve desvio nenhum e o brasileiro continua aí parado sem se manifestar ok pessoal um grande abraço compartilhe esse vídeo e esclareça as pessoas que estão perto de você que a monarquia é o regime mais barato que traz o resgate da moralidade e principalmente traz um futuro para toda a população não somente para aqueles que colocam no poder um certo presidente e que o resto da população passa as mínguas vamos apoiar a volta da monarquia que está no congresso está lá no senado no senado federal uma proposta de referendo que caso seja aprovado nós iremos lutar pela volta da monarquia um grande abraço e até o próximo vídeo